Olá meu povo e minha pova, aqui tá falando é o Valdir da Irlanda Se embora aqui conhecer meu pé de pimenta, aqui tem um metro e meio de altura Tá que nem o feijão, a história do feijão do Joãozinho e a Maria Se embora no pé de pimenta gigante Subindo, subindo, subindo Subindo, 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 subindo Acabou ainda não Agora acabou Isso aqui é a entrada da nossa casa Número 2 Essa planta é natural Essa outra não, mas também é muito bonitinha E tem um pé de abacate aqui pra poder eu levar pro Brasil pra plantar na minha casa Abacate africano Esse quadro musical E até as próximas filmagens Fui Que dá um abraço pra todos do Valdir da Irlanda E aí